Para começar a sua edição no KDLive, vamos aprender a importar um arquivo. Mas o que seria importar? Importar é deslocar as informações do arquivo de um sistema para outro. Mas como importar um arquivo no KDLive? Muito simples. Clique em Projetos. Em seguida, clique em Adicionar Clipes. Nessa janela, você deve procurar o vídeo que deseja trabalhar. Após achar o arquivo, clique em Abrir. Ele irá para a Árvore de Projetos. Pronto! Seu vídeo foi importado. Agora você pode arrastá-lo para a linha do tempo e começar a editar. Mas antes disso, vamos ver os formatos que o KDLive trabalha. São eles. MOV, AVI, WMV, MPEG, XVID, FLV e vários padrões de HD. Como o HDV, formato muito comum nas câmeras Full HD atualmente. Para áudio e imagem, o KDLive aceita os principais formatos, sendo os de áudio MP3, MP2, FOBS, WAV e os de imagem GIF, PNG, JPEG, XCF, EXR, TIFF, SVG. Agora que sabe como importar, você deve, antes mesmo de fazer essa ação, conferir o roteiro do seu projeto e importar os arquivos na sequência do roteiro. Essa atitude fará com que o seu trabalho seja mais organizado e, consequentemente, seja mais rápido o processo. Exemplo, vou importar dois arquivos, assina 1 e assina 2. Veja que eles estão enfileirados na árvore do projeto. Agora que temos nossos arquivos organizados na árvore de projeto, vamos jogá-los na linha do tempo. Clique no arquivo que está na árvore de projeto e arraste-o até a linha do tempo. Fazendo isso, você vai perceber que o vídeo fica solto na sua linha do tempo. Você pode movê-lo facilmente e manipulá-lo. E é isso que vamos fazer. Vamos aprender a definir os pontos de entrada e saída. Mas o que são? Esses pontos vão determinar o início e o fim de execução daquele arquivo. Para isso, vamos ao roteiro. Aqui vemos que o vídeo da cena 1 deve começar nesse exato momento e terminar nesse. Ok, vamos à linha do tempo. Aqui está cena 1 e você deve arrastar o vídeo totalmente para a esquerda. Por que isso? Por que assim você vai ter a contagem a partir do zero. Fazendo isso, você passará o cursor na barra lateral esquerda do vídeo e vai perceber que pisca uma luz verde com uma seta. Aparecendo esse símbolo, você clica nele e arrasta até o ponto que indica o roteiro. Se o vídeo estiver pequeno e ficar difícil colocar precisamente no ponto desejado, você deve ir até a barra de ferramentas que se encontra embaixo da linha do tempo. Lá, você vai ver duas lupas com sinais de positivo e negativo e um balanceador entre elas. É nesse balanceador que você altera o tamanho da linha do tempo. Quanto mais aumentar a barra, maior a riqueza de detalhes do seu arquivo. Sendo assim, você posiciona seu ponto de entrada como já falamos antes. Agora, vamos ao ponto de saída. A mesma lógica de um se usa para o outro. Dessa vez, você coloca o cursor na lateral direita do vídeo e vai perceber o mesmo símbolo verde citado anteriormente. Agora, clique e arraste para o ponto que o roteiro indica. Pronto! Você já montou a sua primeira cena. Você deve fazer isso com todas as cenas e colocá-las em sequência dessa forma. Existem alguns ícones que estão embaixo da linha do tempo. Vamos explicar alguns deles. Essa tesourinha é a ferramenta de corte. É muito simples usá-la. Basta clicar na parte do vídeo que você quer descartar e, em seguida, você aperta o botão Delete no seu teclado. Do lado da tesourinha, existe o ícone de seta. Muito provavelmente, ele já deve estar selecionado de início. Essa seta é uma ferramenta de seleção. Com ela, você pode selecionar seu vídeo e movimentá-lo. Do outro lado da tesourinha, existe um ícone muito interessante. Ele pode mover todo o conjunto de vídeos de uma vez. Basta deixar pressionado o botão Ctrl no teclado, enquanto clica sobre os vídeos, e você vai perceber que existe uma movimentação geral de todo o processo. Do lado direito, desse mesmo botão, existe um ícone que está associado às lupas citadas anteriormente. Caso você altere o tamanho da linha do tempo e queira retornar para o tamanho que estava antes, basta clicar nesse botão. Os botões que vem na sequência são botões indicativos. Eles te oferecem a possibilidade de trabalhar somente com o áudio, ou com o vídeo, ou simplesmente separá-los em suas respectivas trilhas. Esses são botões que podem ajudar a manipular com facilidade seu projeto. Para finalizar, vamos para uma etapa importante, que é o visualizador de ações. Nele, você pode ver tudo o que fez, e vai ver o que acertou ou o que errou. É muito simples. Você deve clicar em visualizar, e depois em histórico do desfazer. Fazendo isso, irá abrir uma aba na sua interface com todo o histórico de ações. Caso esqueça como faz uma ação, você pode recorrer a essa saída. E aí, curtiram? Agora, é com vocês! E aí, curtiram? E aí, curtiram? E aí, curtiram? E aí, curtiram?